Música Esperando por mim Preciso sentir Tua parte me convém A paz e quero estar Em meus braços e vou usar Me aceita, Senhor Por Teu amor Conta-me A Senhor Jesus É só paz e quero estar Manda-me Precisa-me Com o lado que eu caminhar Sabe de mim? Tudo a mim, ó Senhor Jesus É só paz e quero esconder A tua vida É só paz e quero estar Com o lado que eu caminhar Amém Amém E Deus Tão cheio de misericórdia Que tem nos dado a chance De vir a sua casa Buscar Sua voz Aquilo que ele deseja E pensa para nós Desde ontem à noite O Senhor Deus tem nos dado a chance De abrir sua palavra Ontem Trabalhamos com oito textos diferentes Para que ficasse provado Ao nosso coração Que somos filhos de Deus Todos do mundo Lembre-se do texto Que o Senhor Deus Tão claramente nos diz Porque Deus amou O mundo A pão reina Que Deus O Senhor O Senhor Para que todo aquele Que se viver Não exista A pão reina E esse texto O Senhor Deus Nos deixou registrado Pela linguagem De João No capítulo 3 Verso 16 Hoje à tarde Teremos a chance De estudar Não só o verso 16 Mas o verso 17 Que teologicamente Tem uma visão Tão tremenda Que fala de uma forma Tão perfeita Sobre a razão Pela qual ele amou O mundo inteiro A razão Pela qual Ele amou O mundo todo E o Senhor Deus Nos falou De forma clara E real Que ele sendo Pai de todos Escolheu um Como primogênito Existe um filho Primogênito Cuja função É levar aos outros A mensagem da vida Eu preciso pedir algo A você agora De forma muito especial Vamos abrir a vida Agora Para a mensagem Desta primeira hora Eu queria pedir A você Que em nome de Jesus Implorasse ao céu Crianças Crianças Vocês também Vocês também vão pedir a Jesus Para ficarem bem quietinhos Está certo? Agora é hora de todo mundo Ficar bem quietinho Crianças também Orem a Deus Pedindo Senhor Me ajude A prestar atenção Nessa hora Crianças Não andam mais Crianças Não vão andar mais Agora A hora que o culto Começa Crianças não Caminham Combinado? É hora de silêncio É hora de ficarem quietinhos Com os seus pais Eu preciso contar uma coisa Nesses primeiros minutos Crianças Olhem para cá Olha para cá Eu era pequenininha Bem pequena E meu pai e minha mãe Me colocavam no banco Sentada junto com eles Naquela época Não havia desenho Para as crianças fazerem Na igreja Meu pai tinha uma mão Muito grande Era uma mão grandona E aquela mão Ele colocava no meu colo E dizia Presta atenção no culto E eu sabia Que se eu não prestasse Atenção no culto Aquela mão Ia servir para mais alguma coisa No final do dia E isso é sério Nós temos que ensinar Os nossos filhos Que o Senhor Deus Espera de nós Reverência Crianças Ó Silêncio agora Não caminhem Agora é hora De ficarmos quietinhos Sabe de uma coisa importante? Deixa eu comentar um detalhe Se nós bebêssemos Tanta água no sábado Nos outros dias de semana Como bebemos no sábado Estaríamos muito bem Hidratados Não é? Então agora Ó Ó Ó pra cá Agora não vamos conversar mais Acabou Pega a sua Bíblia Pega a sua Bíblia Isso E vamos agora Abaixar a nossa cabeça E pedir Senhor Me ajude A prestar atenção Crianças Orem também Peçam Senhor Me ajude A prestar atenção Todo mundo orando Os adultos também Clamem a Deus Pensem que Deus Os ajude A prestar atenção Você e Jesus Senhor Deus Em nome de Jesus Clamamos Que tudo é ordem Com tua própria voz Para que qualquer espírito maligno Seja expulso desse lugar Queremos Como primogênitos que somos Receber de ti a bênção Pai Santo Para este momento Que o Senhor reservou Para que compreendêssemos A tua mensagem Ajuda-nos a compreender O que o primogênito precisa Que eu abri a tua palavra A teu espírito E somente o Espírito Santo Possa caminhar entre nós Enchendo nossa mente e o coração Em nome de Jesus Amém Abra a sua Bíblia No livro de Joel Sem conversar Por favor Não converse Abra a sua Bíblia No livro de Joel Joel Quando você ouve Esse livro Falar desse livro Você se lembra De qual passagem bíblica Qual é um assunto Que se fala muito Entre os cristãos Do mundo todo E que se encontra No livro de Joel O que você pensa? Quem arrisca? Derramamento do Espírito Santo Derramamento do Espírito Santo Nosso pastor Falou Joel 2 28 Por favor Vamos dar uma lida Em Joel 2 28 Por favor Observe 28 29 30 e 31 Vamos ler juntos Por favor Não converse Somente leia Quando pessoas Vêm à frente E falam Essas pessoas Estão falando Do que trouxeram No coração Para Jesus Quando pessoas Quando pessoas Vêm à frente E cantam Eu creio Que elas estão cantando Do que trouxeram No coração Para Jesus Mas quando abrimos A Bíblia Não são pessoas Cantando Ou falando Quando abrimos A Bíblia É Deus falando Por isso Em nome de Jesus Não fale Deixe Deus falar Não fale Deixe Deus falar Joel 2 28 Em diante Diz assim E depois Daqueles dias Derramarei O meu espírito Sobre quantas pessoas Quem me diz aí Opa Desde ontem Eu estou tentando Fazer com que os irmãos Entendam Que o Senhor Deus Tem bênção Para quantos Não mandou Que ele tenha Chamado para quantos Embora tenha chamado Um povo peculiar Para lhe fazer Uma obra especial E para esse povo Tenha dado Mais do que deu Aos outros Como filho primogênito Recebe mais Este filho Recebendo Se torna Responsável Pelo que? Por levar isso avante Veja que o Senhor Deus Diz aqui Que vai derramar O Espírito Santo Sobre quantas pessoas? Sobre Eu vou lhe perguntar Os chineses Vão receber Adoradores de Buda Sim ou não? Sim Por que? Os adoradores de Maomé Receberão? Os adoradores de Espíritos Na África Receberão? Sim ou não? Sim Por que? A razão não é só Porque são filhos de Deus A promessa de Deus é essa Mas tem mais Vamos lá Vocês estão certos Qual é a razão Pela qual o Senhor Deus Derramará seu Espírito? Abra bem seu ouvido Sem o Espírito de Deus É impossível Compreender as coisas do céu A maior necessidade De Deus É que seus filhos Recebam o Espírito A maior necessidade Dos filhos É serem incluídos Pelo Espírito Santo Para compreender As coisas de Deus Sem isso Não tem conversão Por que que Deus Vai jogar no mundo inteiro Seu Espírito? Por que? Você vai ter que entender Isso hoje O Senhor Deus Precisa de uma colheita O Senhor Deus Vai mandar seu filho Colher O que foi semeado E para isso É preciso que o Espírito Santo Faça o tremendo trabalho Para o qual existe O amadurecimento Do grão O tremendo trabalho De fazer o ser criado Por Jesus Mantido pelo Pai Mas que então É trabalhado Pelo Espírito de Deus Como se ele estivesse Sendo puxado Dizendo Olha para o teu Criador Busca o teu Criador Leia agora o 28 Perceba o que vai acontecer Quando o Espírito Santo descer 28 verso O capítulo 2 Verso 28 Vem diante Diz assim E depois daqueles dias Derramarei o meu Espírito Sobre toda a carne E os vossos filhos E as vossas filhas Profetizarão Os vossos velhos Terão sonhos Os vossos jovens Terão visões Até sobre os servos E sobre as servas Naquele dia Derramarei o meu Espírito Mostrarei maravilhas No céu e na terra Sangue Fogo E colunas de fumaça O sol Se converterá em pregas E a nua e sangue Antes que venha O grande E terrível Dia do Senhor Olhe para mim Por favor Em nome de Jesus Você viu Qual vai ser O resultado Da descida Do Espírito Santo Quando o Espírito Santo Descer sobre a terra Ele diz Derramarei Sobre toda a carne E vossos Filhos Olha que interessante Você está preparado Ou preparada Para o que vai acontecer Com seus filhos Diz que os filhos Profetizaram Queridos pais Quantos filhos Do mundo Vão profetizar Aí é que está a diferença Não serão todos os jovens Que terão visões Não serão todos os velhos Que terão sonhos Nós precisamos entender Agora o negócio Pelo menos Vamos abrir outras marcas Da Bíblia hoje Vocês precisam ver Que o Senhor Deus Derramará o Espírito Mas o resultado Será em quem tiver a terra Pronta Para que o Espírito aconteça Precisamos preparar Estas terras Precisamos preparar Este espaço O inimigo tem lutado Para preparar o espaço Para que o Espírito dele desça Uau Vocês sabiam Que Satanás está preparando Para fazer descer O Espírito dele Uma vez Te assuste Agora você vai ouvir O Senhor Deus pegou Uma mocinha de nossa igreja Da minha família Ela é o nome dela E então disse Vem cá minha filha Observe uma visão Que eu preciso dar a você Entre tantas Ela viu uma especial E eu preciso dizer a você Ela viu um grupo Diante do trono de Deus Clamando Pedindo Senhor Dá-nos Seu Espírito Senhor Dá-nos Seu Espírito E então aquele grupo Pedindo Para o lugar Para o lugar Santíssimo Outro grupo Continuou Clamando O Espírito Enquanto aqueles Tinham seguido As instruções De Jesus Foram enviados Para que lugar? Lugar Santíssimo Agora te assuste O outro grupo Que nem percebeu Que Jesus Tinha ido Para o lugar Santíssimo Recebeu o Espírito Mas quem era? Alguém veio E se colocou No trono No lugar do Espírito Que foi Satanás E lançou sobre eles O Espírito dele Sobre aquele grupo Que estava clamando Mas que não queria Seguir as ordens Do Jesus Uau Pedindo o Espírito Santo Para seguir o que? E então Diz que eles ficaram Cheios de reavivamento Ó O Espírito Tudo mal Tinha enchido eles De que? Tinha um reavivamento Mas um reavivamento Para brigar Para reclamar Para xingar os outros Sabiam que tem uma parte Dessa explicando isso? Que quem entra Na presença de Deus No lugar Santíssimo Quem segue Jesus Para o lugar Santíssimo Não fica reclamando Vê os seus próprios pecados Implora Deus Para Deus resolver Sua própria vida Quem segue Jesus No lugar Santíssimo Implora o poder Do Senhor Sobre sua história Chora pelos irmãos Mas eu não sei Se você viu Um negócio interessante Vê o iniciozinho Do verso 28 O que que diz O inicio do verso 28? Leia na sua Bíblia Diz o que? E será que Depois daqueles dias Derramarei o meu Espírito? Gente Isso aqui é uma continuidade É uma continuidade De um assunto Depois do que? Que o Espírito será derramado A coisa e a maior necessidade Da igreja É que o Espírito Santo Desça sobre nós Quando o Espírito Santo Descer Faremos milagres Quando o Espírito Santo Descer Veremos visões Quando o Espírito Santo Descer Então haverá maravilhas Ué Mas para descer Tem que acontecer Alguma coisa Depois do que? O que que tem que acontecer Primeiro? Por isso Que Joel capítulo 2 Não começa no verso 28 Vamos entender O que que tem que acontecer Antes Antes porém Olhe para cá Por favor Em nome de Deus Se você ler hoje Alguma coisa na Bíblia Que de repente Você perceber Que vai precisar mudar Se você ao ler a Bíblia Tiver respostas E o Senhor Deus Disser para você É por isso Que ainda não desceu O Espírito O que você vai fazer? Está aí Joel 2 O Senhor Deus Diz que só vai enviar O Espírito Depois de algumas coisas Quais? E nós vamos ler Por isso Eu pedi para você orar Você precisa pensar Muito bem No que você vai ler agora Capítulo 2 Verso 1 Em diante Diz assim Tocai a trombeta em Sião E dai o alarma No meu santo monte Opa Aonde é Sião E aonde é o santo monte de Deus Aonde Ele está pedindo Para nós darmos o alarma Aonde Ele está pedindo Para nós tocarmos a trombeta Que lugar é esse? É verdade Que no céu Existe um monte Chamado monte Sião Lá no céu Existem sete colinas Eu não sei se você sabe disso E uma das colinas Chama-se monte Sião E em cima deste monte Sião Está o trono de Deus A parte especial Onde Ele fica É em cima do monte Sião Não é de admirar Que Satanás tenha escolhido Sete colinas nesse mundo Para Ele fazer o seu trono lá Porque Ele copia tudo de Jesus Tudo que tem no céu Ele quer copiar igual Porque o negócio dele Ele é inveja Mas deixa eu te comentar Existe no céu um monte Sião Será que Deus está pedindo Para nós tocarmos a trombeta Lá no monte Sião? É lá? Não? Aonde Deus está pedindo? Aonde é este monte santo? Aonde é Sião? Aonde é isso? Na igreja Hummm Aonde Deus está pedindo Para nós tocarmos a trombeta E darmos o alarma Leia o 2 inteiro Tocai a trombeta E darmos o alarma No meu santo monte Tremam todos os moradores da terra Porque o dia do Senhor vem E já está perto Hummm Agora veja o verso 2 Que quando eu li isso aqui Não foi muito interessante Em comparação ao que eu havia visto E entendido quando eu era criança Quando eu era criança Olha o que aconteceu comigo Naquela época Não era comum Você ver o que tem agora Hoje em dia Você tem aqui em frente Um tremendo quadro Onde você consegue ver Imagens lindas Quando se fala Tudo está prontinho Bonitinho Na minha infância Tinha uns diapositivos Que se colocavam assim Um atrás do outro Para a gente conseguir ver Alguma imagenzinha Num projetorzinho Que tinha Super manual E quem conseguia ter Um daquem Era muito rico E eu me lembro Que eu tinha algumas pessoas Que eu ia olhar Imagens Que coisa linda A imagem da volta De Jesus Mas tinha uma outra coisa Meu pai tinha um livro Grande Conflito Que era em 4 capítulos 4 livros diferentes Era tudo do Grande Conflito E eles tinham imagens E fotos dentro E eu lembro que Os 4 volumes Do Grande Conflito Os filhos pegavam Um carinho Para olhar E um deles Pastor Tinha a imagem Da volta de Jesus Nessa imagem Da volta de Jesus Tinha umas pessoas Em cima da montanha Um homem conterno Bem limpinho Bem passado Um sapato Super lustroso Uma mulher Do lado dele Com a roupa De manguinhas Bufantes Com uma menininha No colo E tinha uma outra Criancinha Eu olhava aquela foto E eles estavam assim Vendo Jesus Voltando Jesus estava Voltando Um monte de gente Com eles Em cima da mão E eles com a mão Assim olhando E eu olhava aquilo E eu dizia Esse é meu pai Essa é minha mãe E essa sou eu E eu dizia assim Todo mundo bonitinho Limpinho Vocês acham Que no dia da volta De Jesus A gente vai estar de terno Um sapatinho Bem limpinho Acham Por que não? O que vai acontecer Com aqueles que estiverem Assim diante do Senhor? Por que eles vão estar assim? Porque vão ter que estar Vão ter que passar uns dias Correndo Esconder dentro das matas Assim ou não? Nós contando Vão estar ou não? Então agora Eu vou te dizer Eu imaginava Que o dia da volta De Jesus Era um dia assim Extremamente Uau Ia ser especial Irmãos Dá uma olhada Verso 2 O que diz aí? Dia de trevas E de escuridão Sim ou não? Sim Por que? Vocês tem ideia O que vai acontecer No dia da volta de Jesus? As cidades todas derrubadas Irmãos A quantidade de fumaça E fogo Para todo lado Doenças De todos os tipos A maior parte da humanidade Toda caro comida Pela quantidade de câncer Pelas situações Os cânceres terríveis As feridas Que vão estar nesse mundo A fome Os animais mortos O cheiro fétido Que vai estar em todo lugar Da quantidade de gente morta Sem ter quem possa enterrar O Senhor Deus diz Dias de trevas E dias de escuridão Irmãos É muito importante Que você compreenda Por que que é Que os filhos de Deus Vão estar assim Embora por fora Vai estar uma desgraça Você tem que aprender agora A ficar feliz Mesmo Que esteja chovendo Carinvete Mas nós aprendemos Quando alguma coisa Fica difícil Dizendo Senhor Tire esse problema de mim Se as dificuldades São exatamente As nobreiras de Deus As dificuldades São os que nos torcem Os que nos ensinam Mas a gente aprendeu Desde criança Não sofrer A gente não deixa Nossos filhos sofrerem Sabia? A gente não ensina Nosso povo a sofrer Alguém faz uma Acorda meio mal Faz um olhar feio Para a gente A gente diz Nunca mais Eu volto nessa igreja Meu olhar feio Você não sabe O que te espera Não vai ser olhar feio não Vão te perceber Vão te dar Avar um cuspinho em você Você tem que só treinar Agora quando alguém Te olha feio E dizer obrigado Senhor Me ensina a ser bonzinho Pô, dá um olhar bom Para a pessoa Você sabe Dia de trevas E de escuridão Só que não termina aí Veja o verso de Deus Verso 2 todo Olha o que que diz ali Dia de trevas E de escuridão Dia de nuvens E trevas O que? Espessas O que que são nuvens espessas? O que que é Alguma coisa espessa? Grossa Sim ou não? Imagine uma nuvem grossa Você não consegue Vem Olha pra mim Olha pra mim Vocês acham que o mundo Vai estar bem iluminado Aqui na terra Que aqui vai estar tudo bonito E cheiroso No dia da volta de Jesus Sim ou não? O mundo vai estar Numa escuridão Terrível Tudo sujo Tudo acabado Nuvens e trevas espessas Agora te assuste E se eu mostrar pra você Que alguém vai estar Iluminando isso Olha o que que a Bíblia Aponta no verso 3 Diz assim Verso 2 Metade do 2 Na metade do 2 Como a alva espalhada Sobre os montes O que que é a alva? O que que é a alva? Uma luz Um solzinho Que começa a nascer Como a alva espalhada Sobre o monte Vem o que? Vem um povo fraco E miserável É isso que diz aí? Vem quem? No meio da escuridão Do povo Quem que vai aparecer No mundo? Um povo que? Irmã Na volta de Jesus O mundo vai estar escuro Mas vai ter um povo que? Que vai iluminar o planeta Quem é esse povo Grande e poderoso? Quem é irmãos? Quem é irmãos? Você tem que parar De achar que Deus Está se referindo A outra gente Ele mandou dar esse alarma Dentro do povo dele Ele mandou a gente vir aqui Dizer isso pra você Quem que é o povo Forte e poderoso? Leia o verso 2 e 3 Inteiro agora Dia de trevas e de escuridão Dia de nuvens E trevas espessas Mas como a alva Espalhada sobre o monte Vem um povo Grande e poderoso Qual desde o tempo antigo Nunca houve Nem depois dele Haverá pelos anos adiante De geração em geração O que que Deus está dizendo aqui? Haverá um povo Diferente dos outros Sim ou não? Que nunca teve no passado E que nunca haverá outro igual Sim ou não? Quem que é esse povo? Aí você está sentado aí Nesse banco Dizendo pra mim Mas não mais Não sabe a miséria que eu sou Eu não sei mesmo Mas Jesus sabe E sabe porque Que é que Jesus sabe? Ah, você é ouvido Bem grandão aí Quando Jesus sabe Ele é especialista em milagres Quando Jesus sabe Ele é especialista em mudar Vidas de derrota Pra vidas de vitória Por isso que ele olha pra você E pra mim e diz Ele não diz que você é vencedor Ele diz que somos Mais do que vencedores Irmãos, essa é a promessa Que nós vamos iluminar o mundo Nós vamos iluminar o planeta Quando ele estiver escuro Agora, pra isso acontecer Olha o que que vai fazer esse povo Nos últimos dias Dê uma olhadinha Que povo é esse? Dê uma olhadinha no verso 3 Deus dando uma declaração Nesse povo Uma descrição 3 Diante dele um fogo consome Atrás dele uma chama abraça Olha, diante desse povo O que que acontece? O fogo consome E atrás deles Abraça Agora, olha e continua Olha lá Diante dele a terra é como já Dito é E atrás deles fica só um deserto Como é que é isso? Diante deles O que que é que eles estão indo Para um jardim? Não é? E atrás deles fica o que? Um deserto Continua A sua aparência Olha E nada lhe escapará A sua aparência é como de cavalos Correm como cavaleiros Como estromo de carros Sobem pelos cubos dos montes Vão eles saltando Como o ruído de chama de fogo Que consome o resforço Agora essa parte é importante Como um povo poderoso Posto em ordem de combate Olha pra cá O povo de Deus estará em Ordem Olha pra cá por favor Em nome de Jesus O povo de Deus estará em ordem Sim ou não? Então agora te assusto O que você precisa entender Quando você pensar Que aquelas coisas Que não estão no lugar hoje Deus não está vendo Lembre-se que isso é só Teu pensamento Porque Deus não entorre Ele é o rei em Israel Ele colocará em ordem Sim ou não? Sim Deus colocará em ordem Seu ponto? Sim ou não? Sim Deus colocará em ordem As coisas que hoje Nós estamos vendo E que não estão certas? Sim ou não? Sim Por quê? Abra seu ouvido aqui O Senhor Deus não terminará O seu trabalho Como um fracassado O Senhor Deus terminará O seu trabalho nessa terra De forma apoteótica Irmãos queridos O Senhor Deus mostrará Para o universo Quem é Ele E que povo Ele é capaz De desenvolver Não pense que nós estaremos Com a cabeça caixa Deus levantará um povo Havia um tempo Em que os adventistas Do sétimo dia Eram vistos como O povo da Bíblia O povo de melhor saúde No mundo Aquele povo Que decorava As partes da Bíblia Meus irmãos Eu fui criada Numa igreja Onde meu pai Voltava para casa Todos os sábados Subia em cima da casa Não me pergunte Por que Que era em cima da casa Não sei Mas ele subia em cima da casa E ficava lá decorando a Bíblia E os filhos Tudo andavam atrás dele Ele falava para cá Falando Do sábado 51 E a gente Corria atrás Falando também E ele falava E a gente falava Juntos Não sei porquê Mas falava Decorando a Bíblia Por que Que a gente Tinha que decorar a Bíblia Hoje em dia Não se faz mais isso Mas vai voltar a fazer Sabe o que é A descida do Espírito Santo Irmãos Volta a ter paixão Pelas coisas do céu A dor no coração Por Jesus Amor pela Bíblia Uma vontade tremenda Absurda Que eu diga A palavra de Deus Para cima Não vamos ser Leitores casuais Seremos leitores Sinceros Com fome Da palavra de Deus Senhor Deus Lançará fome Sobre a terra E que lance Sobre mim E que lance Sobre você Então em nome De Jesus Cristo Saiba Esse povo Será posto em ordem O Senhor Deus Não é um bobinho Que precisa de nossa ajuda Pare de pensar Que nós é quem Precisamos dizer Já que o Senhor Não está fazendo Eu vou fazer Não pense assim Você acha que Deus Não sabe a hora certa Sim ou não? Deus não está Trabalhando Sim ou não? Ou acha que Deus Está dormindo? Acaso dorme o guarda De Israel Não Não dorme Ele está vivo E muito vivo E viverá para sempre Então veja Agora continue descrevendo o povo Olha o que diz o verso 6 Diante dele Do povo Temem os povos Todos os rostos Empalidecem Por que é que o povo Vai temer O mundo vai temer Esse povo Por que? Te assuste Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita E tu não serás atingido Você pode imaginar O que é isso? O planeta Temio caindo em pedaços E teus filhos não Foi Jesus que disse isso Você não Você pode imaginar O que é um negócio desse? Mil caindo de um lado E dez mil A direita O mundo todo Um monte de gente caindo E você ficando em pé Só pode ser Uma atômica Irmãos Mas só que a morte vai Ter sumido de você Por que? Senhor Deus Não permitirá que alguns morram O Senhor Permanecerá Alguns vivos Sem passar pela morte Irmãos Isso é Isso é promessa celestial Isso é grande demais Irmãos O Senhor Deus Diz que fará isso Por isso que o pessoal Olha pra nós E o rosto deles Empalidecem Por que? O Senhor Deus Promete que nos últimos dias O povo do Senhor Brindaria Com a saúde do céu Eu te pergunto O que é que vem em você? Quando as pessoas Olham pra você Vem por que? Enxergam o que? Quando eu pergunto pra você Como está? Você é o povo do mais ou menos Me responda Pensa Mais ou menos É assim? Quem é você? Você tem que começar a entender Pra que é que você foi chamado? Tem a melhor educação A sua disposição A melhor alimentação A sua disposição Que o céu concedeu Você tem a melhor De todas as informações Bíblicas Nós temos tudo na mão E a promessa de um Deus Dizendo que não tem como falhar Não tem como falhar Só que continua O melhor vai pra frente Dá uma olhada O que ele fala desse povo Verso 7 Como valentes correm Como homens de guerra Sobem os muros Vai cada um nos seus caminhos E não se desviam da sua peneira Não empurram uns aos outros E vai cada um pelo seu caminho Arrebem-se contra lanças E não se detendam Assaltam cidades Correm pelos muros Sobem as casas Entram pelas janelas Como se fossem ladrões Diante deles Treta a terra Abala-se o céu Enegrece o sol e a lua E retiram-se as estrelas E o seu resplendor Lindo ou não? Só que o melhor está pra frente Sabe qual é o melhor? O próximo verso Dá uma olhada O que ele diz O próximo verso Verso 12 Verso 11 O Senhor troveja Diante do que? Do que irmãos? O ego Deus disse que esse povo Será o seu exército E diz que quem troveja na frente O Senhor vai trovejando Diante do seu exército Continua Muito grande é o seu arraial E poderosos são aqueles que O que ele diz aí? Gentileira O que ele diz aí? Ah! Por que esse povo Vai ser o maior da terra? O que ele diz aí nesse verso? Porque executam Pregue comigo Dessa manhã A grandeza de Deus Repita A grandeza de Deus Está associada Está associada A execução de sua palavra A execução de sua palavra Te assusta agora A palavra de Deus é tão séria Que até ele obedece Quando ele fala Por que que esses serão grandes? O Senhor O Senhor O Senhor Troveja Diante do seu exército E muito grande é o seu arraial Poderosos são os que executam Eu te pergunto Em nome de Deus Quando você ouve a palavra Você executa Queridos irmãos Vocês não sabem A importância de vir aqui amanhã cedo Vou te falar por que Amanhã nós vamos tratar A maneira como Satanás Tem trabalhado Para nos ensinar A desobedecer Nossos filhos são ensinados A desobedecer Desde criança Nós os obedecemos Eu perguntei Para um amigo meu Que veio da Austrália Eu nunca estive na Austrália Aí eu perguntei Assim para ele Que é o primeiro mundo Eu falei O que que você viu De especial e melhor Na Austrália Ele olhou assim Para mim Ficou pensando Melhor, melhor Assim foi a maneira Educada Com que os pais Obedecem os filhos Você sabia que hoje em dia Os pais estão obedecendo Os filhos O filho diz Não quero Tá bom Tá bom Então não queira Assim A gente primeiro diz não Aí o filho sabe Que se fizer umas 15 vezes Eu quero Na décima quarta Eles ganham É claro Tá bom Senhora Deveria ter dito Isso na primeira logo Porque a criança Aprendeu A não obedecer Se você disse um não Permaneça com um não Até o final Nós somos educados Para desobedecer Amanhã cedo Você fala sobre isso Existe uma política Do planeta Nos ensinando A serem fracos Nós que estamos Ensinando nossos filhos A serem dependentes Do mal E nós somos criados assim Por isso que Hoje a noite Eu disse que Nas últimas três décadas Eu tenho visto Satanás roubar Nessa verdade Ele tem enfiado Dentro de nós Tanta coisa Que não diz Com o que Deus pede E a gente aceita Por isso que Deus disse Vocês são Combiçosos Nas coisas do mundo Vocês estão Combiçando As coisas do mundo Um dia O nosso povo Que tinha Deus no trono Falando Eu não te quero mais não Que eu não te vejo Eu quero um rei Que usa coroa E perde umas roupas Bem legais E eles não querem Foi ou não foi Combiçando o que? Nas coisas do mundo E hoje nós temos tudo na mão Deus nos deu o melhor A gente deixa pra lá Os livrinhos de capa vermelha A gente deixa pra lá E fala Ah, ah, não quero isso não Sabe o que eu quero? Eu quero Aqueles outros livros A da faculdade Que eu nunca vi Tem pouco Não sei nem quem é Mas eu quero Aquele material E quero colocar Isso dentro da minha casa No meu jeito Na minha vida É incrível Como nós somos Nós temos orientação Porque lá Esses dias uma moça Chegou pra mim Diz assim Irmã Marisa Eu recebi orientação De comer seis vezes por dia De três em três horas Eu falei Mas minha irmãzinha Você pagou quanto Pra ouvir essa orientação? Ela me disse lá Um negócio tão grandão Eu falei E se eu te disser De graça Onde está escrito Tudo dizendo Pra gente não comer Nada Nada Entre cinco horas Ó Comer uma comida Dali A cinco horas Mas vem cá Mas o médico Foi falar Eu falei É uma filha Obstrosos das coisas No mundo Aí pode ser Tem alguém sentado Dizendo Ai mas eu não seja Ignorante O mundo hoje Diz diferente Não me diga O mundo vai dizer Diferente mesmo O mundo está falido Você vai decidir O que você quer Se é Deus E é Deus Ou se é você Que é Deus Então querido Povo poderoso Quem que é O povo Que Deus vai Como um trovão Rugido na frente Os que executam A palavra de Deus Não adianta Só ler Dizer que aquilo Serve para os outros E não serve para você Me diga Quando você precisa De médico Que médico você busca Seja bem honesto Você pensa primeiro Em Deus Ou você pensa primeiro Em um médico Seja honesto Ao que eu fui Então não diz Que Deus é médico Em Israel Não fale não Porque ele só é lembrado Depois que não dá certo Mais nada Você quer que eu continue? Você precisa entender Algumas coisas Querido Como forte Poderoso Eu tenho só mais dez minutos E eu preciso que você entenda A seriedade disso Isso não é brinquedo Você está diante Do momento mais sério Da história da terra E precisamos tomar Uma posição Querido irmão Você já é Não perca Você já tem Não jogue fora Não troque Não troque Esaú Não troque Não troque o melhor Por outra coisa Que é mais bom Mas não troque Não troque Esaú Você não é Esaú Você é atual Continua lendo Dê uma olhadinha aqui O verso 11 Todo agora O Senhor tropeja Diante de seu exército Muito grande A seu arraial E poderosos São os que executam A sua palavra Continua O dia do Senhor É grande Muito terrível Quem poderá suportar Tem aqui uma pergunta E hoje a tarde Você vai ver Outra pergunta A mesma Sendo feita Lá em Apocalipse É perguntado assim Olha que coisa terrível Que vai acontecer Quem que vai suportar Só que a Bíblia Não faz só a pergunta Ela responde Quer ver a resposta De Deus Quem que vai suportar Quem vai suportar A quantidade de fome Que vai ter nesse mundo Quem vai suportar A quantidade de Ó O pessoal vai olhar Na sua cara Irmão Sabe o que Jesus disse Em Mateus 24 Ele disse assim Que todas as nações Vão te odiar Que o pessoal Vai correr atrás de você E vai matar você Que vão cuspir em você E Jesus disse assim Quando o pessoal Começou a falar muito Sobre isso Sobre as dificuldades Que iam ter Olha pra cá Olha pra cá Não se preocupe não Olha pra cá Quando a criança Quando a Jesus começou a observar Que o pessoal Estava preocupado Com o que ia acontecer Olha o que ele fez Te assusta agora Fez bem assim Se fizeram isso aí A vara verde O que dirá Seca sim Ele dizendo Se fizeram isso Comigo Que sua vara verde O que dirá O que vão fazer Com vocês Por que? Porque Satanás Tem mais dois mil anos De treino Aprendendo a fazer maldade Para os filhos de Deus Na hora que ele te pegar Se você não tiver Com couro bem duro Se você não tiver Com capacete Da justiça Se você não estiver Enfirmado Na justiça de Deus Porque agora O olhar Faz a gente sair da igreja Sim ou não? Nós somos muito sensíveis Não estamos nos preparando Para o final O final não vai ser fácil O Senhor Deus diz Quem é que vai conseguir Subsistir? Quer ver quem? Dá uma olhada aqui Quem vai subsistir? Dê uma olhada aqui Verso 12 Ainda assim Agora mesmo Diz quem? Olha quem é que está explicando Quem vai subsistir Diz quem? O Senhor Voltai para mim De todo o vosso coração Com jejus Com choro E com pranto Rasgai o vosso coração E não somente As vossas vestes Voltai para o Senhor Nosso Deus Porque Ele é misericordioso E compassivo E tardio E mira E grande em amor E se arrepende do mal Quem sabe Se não voltará E se arrependerá E deixará Posse uma bênção E uma obra de cereais E limpação Para o Senhor Nosso Deus Agora veja o verso 15 Tocai a trombeta Santificai um jejum Proclamai um dia De assembleia solene Olha para cá O que Deus disse? Volte para mim E pediu para fazer O que esse distrito Está fazendo hoje Proclame um dia de jejum Um dia de assembleia solene Opa O que Ele mandou fazer Nesse dia? Ele pediu para fazer Exatamente isso Marquem um tempo Onde vocês Recomecem Onde vocês Sejam ensinados A voltar para mim Só que continua Dê uma olhadinha Veja o 15 todo Tocai a trombeta Santificai um jejum Proclamai um dia De assembleia solene Congregai o povo E faz em que? Santificai a congregação O que é santificai A congregação? O que é algo santificado? O que Deus pede? Santificai a congregação Querido pai Se você tivesse que santificar Sua casa Você ia ter que fazer o que? Se você tivesse que santificar O seu computador Faria o que? Se você tivesse que santificar O teu guarda roupa Teria que fazer o que? Se você tivesse que santificar Com a boca Para saber o que dizer Santificar o teu estômago Para saber o que colocar dentro Santificar os teus pensamentos O teu olhar A maneira como olha Santificar o que irmãos? Santificai a congregação Jesus O que é que você vê? O que é que você assiste? Ouça bem o que eu vou lhe dizer agora Eu coloco um ponto de interrogação Na vida de pessoas que se dizem Filhos de Deus Que vão viver com anjos puros e santos no céu E tem a coragem de assistir BBB Por quê? Abra bem seu ouvido Sabe o que é BBB? É ensinar seus filhos a fazerem sexo Grupal Na sala da sua casa Isso é BBB Como que pode alguém que diz Que está se preparando Para viver com anjos puros e santos Usar dinheiro sagrado e separado Porque dinheiro dizem Marga dinheiro sagrado Para ligar para lá e dizer Quem entra e quem sai Santificar a congregação Você não nasceu para assistir BBB Estamos vivendo na última hora da terra Você não devia nem ter assistido Como que pode algumas pessoas Dizendo que vão viver com anjos puros e santos Tenha coragem de pegar Assistir um filme onde um algum Pega uma arma Dá um monte de tiro no outro E ele fica ali Vivendo aquela coisa Vendo o outro ser humano se matar Responda para mim Irmãos, estamos muito distantes Santificar a congregação Santificar a congregação Senhor Deus pede Sabe o que você precisa? Santifique a congregação O que mais? Ajuntai os ancianos Olha o que diz aqui Está no verso 16 Ajuntai os ancianos Congregai Queridos pais Essa próxima frase é para vocês O que diz aí? Congregai os filhinhos E até os que mamam Quem vai ter que participar desse jejum? A gente vai ter que participar desse jejum Irmãos Quem está dizendo essa parte aqui É Joel ou é Deus? Na hora que foi feita a pergunta Deus disse Agora eu respondo Foi ou não foi? E o Senhor Deus ao responder Diz que era para congregar quem? Os filhinhos e até os que mamam Diz para essas crianças Participarem também Por que? Amanhã você tem que vir Você tem que entender Você tem que entender Que Deus tem um plano melhor Para os nossos coitadinhos Dos nossos filhos Você vai entender Como é que é que essa igreja Vai ter condição Para cumprir essa promessa aqui Só que não parou aí Diz que quem tem que ser congregado Tem que santificar a congregação Ajudar os anciãos Congregar os filhinhos E os que mamam E o que mais? Saia o noivo da sua recâmara E a noiva do seu Fala no corpo Até aqueles que estão agora Comprometidos E preocupados com o casal E com o namoro É para fazer o que também? Despertar Ai você precisa ouvir O que pela graça e poder de Deus Precisamos te falar Irmãos olhem para cá Quem que pode confiar? Você acha que Deus confiaria o céu Para um rapaz Que namora com a moça Tocando nela? Responda Seja bem honesto Você sabe do que eu estou falando Você acha que Deus confiaria o céu Para um rapaz desse? Sabe como é lá nos mundos não caídos? Abra bem seu ouvido aqui agora Sabe como é nos mundos não caídos? Aliás, de onde eu sou, viu? Eu não sou daqui não Ouça bem o que eu estou lhe dizendo Quando eu passo de uma Uma alfândega para outra Que tem que dar meu passaporte Aí as pessoas olham para mim e dizem assim Brasileira? Eu tenho vontade de dizer Não, eu sou do céu Mas se eu digo um negócio aqui Vocês vão dizer o que Mas você acha que nós somos de onde? A Bíblia diz que você é cidadão de onde? Eu Você acredita nisso ou não? Eu creio Então agora te assuste Lá de onde eu sou Tem um monte de mocinha Ou você acha que parou de nascer gente lá? Pensa Tem gente casada lá? Sim ou não? Sim ou não? Quantos anos já duram os casamentos lá? Seis mil anos Você lembra que foi que foram criados os mundos Na época de Antônio Eva? Sim ou não? Foi ou não foi, gente? Foi Você sabe disso Está escrito na Bíblia E quem tiver dificuldade Volte à tarde Porque a gente pode estudar isso Agora presta atenção Estes mundos Onde tivemos pessoas lá Irmãos Olha que coisa tremenda São mundos que Deus fez Alguns inclusive acham assim Que eram São mundos Alguns comentaristas Dizem isso E Deus deixou Os 99 Vem em busca de um que se perdeu Alguns dizem isso Não sei Outro lugar A senhora White É tão clara Ela usa essa linguagem Mas no outro lugar Ela diz que Deus possui Mais mundos Incontáveis mundos Hoje à tarde Vamos falar sobre isso Agora te assusta Nestes mundos Tem gente casada Sim ou não? Que nem Adão e Eva eram casados Sim ou não? Quanto tempo já duram o casamento deles? Seis mil anos Agora respondam Nesses seis mil anos Vocês acham que eles andaram Olhando assim um pouquinho Um para o outro? Respondam Hã? Vocês acham que eles olharam assim Feio um para o outro Um dia só? Vocês acham que um só momento Te assusta? Houve um momentinho Que um olhou assim Para a outra mulher do outro A mulher do outro Vocês acham? Não, né? Agora é onde eu quero chegar Lá nesses mundos Tem um monte de mocinha Vocês sabiam que lá no lugar Onde eu sou Nenhuma adolescente Engravidou antes da hora Nenhuma Não tem nenhum caso Você acha que Deus Confiaria no céu A um rapaz Que aqui na terra Namora de forma errada? Diga Tu acha que Deus Confiaria no céu A uma menininha Erotizada Que assiste Tudo que não presta Rebeldes Sei lá o que Malhação Que fica super erotizada Você acha que Deus Levaria no céu Para fazer o que Uma menina dessa? Ela teria que ir primeiro Com o celular dela Sim ou não? Sim ou não? Para ela poder ficar contente Botar as pernas para cima E passar o tempo inteiro No celular E dizer que ela não quer fazer nada Sim ou não? Vocês acham que o céu Ia ser o que? Com uma dessa só Uma só dessa Ia acontecer o que? Por isso Deus disse Chame os Criancinhas E até os que mandam Separe-lhe Modifica a vida deles Ajude-os Olha que coisa tremenda E que mais? Agora veja o verso 17 Chore-nos sacerdotes Ministros do Senhor Entre o alpendre e o altar E digam Poupa o teu povo ao Senhor E não entregue a tua herança Ao próprio Para que as nações Não façam escárnio dele Dizendo Porque digam os povos Onde está o teu Deus? Então O Senhor Terá zelo De sua terra E se combatecerá De seu povo Amém? Senhoras Quando que Deus Vai ter zelo De sua terra E se combatecer De nosso povo? Quando irmãos? Quando nós ficarmos bravos E fazermos Um grupo separado? Não! Quando nós ficarmos Estamos chateados Com o que está acontecendo Com a igreja Mas o Senhor Deus Nunca disse Que o certo Era sair E fazer um grupo Deus disse isso? O que é que Deus disse? Quem que ia colocar em ordem? Quem que ia colocar em ordem? Irmãos Quando o povo Começasse a aclamar E pedir E rogar O Senhor Deus Implora Que você rogue Que você peça Que separe A congregação Que santifique Que chame seus filhos Que faça mudança Que transforme as coisas Em nome de Deus É hora de fazer isso E por que que é a hora De fazer isso? Por que irmãos? Porque o Senhor Deus Está desejoso Que dê a massa de Espírito E ele então Por isso Terá que fazer isso Em nome de Deus Agora veja o verso 23 Olha o que diz aqui E quando o povo Faz isso O que que acontece? Alegrai-lhes O afilho de Sião Recocejai-vos No Senhor vosso Deus Porque ele Vos dará Em justa medida A chuva Ele faz descer A chuva temporária A ser ódia Como outrora Amém queridos? Amém O que que vai acontecer? Para a chuva A ser ódia descer Voltar aos caminhos Não adianta Ficar pedindo Ao Senhor Me dá seu Espírito Me dá seu Espírito Se você não quiser obedecer Nós pensamos assim Abra seu ouvido aqui No dia que eu obedecer Deus me mandará Ao Espírito E se eu disser Para você que é o contrário Ah, mas você acabou De pregar isso Por isso que eu não acabei De pregar Olha para cá Em nome de Deus Quem é que faz Você querer Pedir o Espírito Santo? Irmão, vou perguntar de novo O que faz você querer pedir Para ver o Espírito Santo? Irmãos, olhem bem Isso aqui é sério demais Deus dá o Espírito Santo De duas formas Em nome de Deus Não perca isso aqui Que eu vou falar agora Porque senão você não vai entender O resto do dia É uma sequência de informações Ouça bem Você sabe por que você veio A igreja hoje Não pense que é porque Você é bonzinho E educado E veio porque estava curioso E queria assistir Não tem nada a ver com isso Você veio porque O Espírito Santo te chamou Sem ele você não diria Sabe por que é que você Não passa ali Naquela Naquela feira do rato E compra aquelas coisas? Por que é que você não compra? Aí você fala Porque eu fui bem educada Pelo meu pai Pela minha mãe E eu não faço compras Nesse lugar Porque senão eu vou estar Auxiliando o rodo Não é por isso Você não faz isso Porque o Espírito do Deus Está sobre você Você sabe por que é Que você não Não cai no pecado Logo de uma vez E sai alterando Não é porque você é bonzinho Não é porque você pergunta Eu me dou uma faculdade Não é É porque o Espírito Santo Está sobre você E você precisa entender isso Agora quem te deu isso? Quem te deu? A vontade que você tem De aprender alguma coisa Vem de onde? Tá Agora você precisa Da outra porção E essa nós vamos aprender No próximo culto O que é a outra porção? Que as virgens tinham As que não eram loucas As virgens que não eram loucas Têm alguma coisa a mais As virgens sábias Essa que todo mundo tem Você já tem Agora você tem que ir atrás Um pouco mais E é essa do que eu estou falando Isso é que vai amadurecer São duas chuvas Sim ou não? Como é que são os nomes das duas chuvas? Essa Você só tem uma Tem que buscar a outra Quem é que vai derramar a outra? Por isso que em nome de Deus Pela graça e poder de Jesus O Filho de Deus Você vai precisar Agora baixar sua cabeça E implorar Chama seus filhos Pede pelos seus filhos Senhor Me molda mesmo Me molda Senhor Agora pra Deus moldar Ele vai ter que amassar E como diz o rapaz Aqui hoje Ele falou assim Até se precisarmos Quebrar de novo Eu estou falando sério Quebrar mesmo Você deixa Agora eu vou te falar uma coisa Aprenda a deixar Deus Ser Deus Aprenda Nós vamos pra escola Sabatinha Clame ao Senhor O povo do Senhor Senhor Deus Espera que você Ilumine o mundo Eu tenho um último Texto pra você Abra sua Bíblia Isaías 60 Olha a promessa De Deus Isaías 60 Olha a promessa De Deus Que é uma Uma grande vitória Pra quem leu Joel capítulo 2 Isaías 60 Por favor Em nome de Deus Perceba As pessoas Que leram Que estudaram Que estudaram Que viram Joel 2 Precisam ler Isaías 60 Olha o que diz aqui Isaías 60 Verso 2 As trevas cobrem a terra E a escuridão E a escuridão E a escuridão cobre os povos Está sim Sim ou não Está desse jeito O mundo Sim ou não Agora Leia o resto Mas sobre ti O Senhor Veio surgindo E a sua glória E a sua glória Se vê Sobre ti Verso 1 Agora 60 Verso 1 Levanta-te E esplandece Pois já vem a tua luz E a glória do Senhor Vai nascer Sobre ti Verso 3 Agora 1 ou 2 Verso 3 As nações Caminharão a tua luz E a glória Que sobre ti nasceu O que o Senhor Deus te ensina Que as nações Vão caminhar Na glória de quem Não é você Que vai caminhar Na luz do mundo Quem é que vai caminhar Na tua luz Se você quiser Agradecer Porque quando o Espírito Santo Juga Ele que manda Então em nome de Deus Querido povo de Sião Querida Sião do Senhor É hora de levantar Ele esplandecer Não pense que Deus Vai terminar seu trabalho Como um fracassado O Senhor Deus Terá aqui na terra Representantes do céu Da glória de Deus Do poder de Deus Sobre ele Então em nome de Jesus Abaixa sua cabeça Agora e ore Peça ao Senhor isso Crianças Orem com a mela Orem É pra vocês isso Fale com Deus Você Jesus Fale com Deus Senhor Jesus Deus do universo, obrigada pela verdade clara de Tua palavra obrigada porque Tu nos ensinas Tu nos mostras que o Senhor terminará Tua obra na terra que aquilo que Tu começaste Tu vais terminar abençoa-nos como povo ensina-nos ó Senhor reorganiza a nossa vida separa-nos ó Senhor santifica-nos em nome de Jesus Deus abençoe-nos